O Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha para melhorar a vida nas cidades, defender a moradia digna e facilitar o trabalho de arquitetas e arquitetos. E também protege a sociedade de projetos e obras ilegais que colocam as pessoas em risco. O programa Mais Arquitetos priorizou o patrocínio de projetos de reforma e construção de moradias para quem mais precisa. Mais de 23 milhões já foram investidos em mais de 230 ações de assistência técnica em Habitação de Interesse Social, a ATIS. O CAO executa mais de 25 mil ações de fiscalização por ano. Em 2023, novas regras irão garantir mais eficiência no combate às obras ilegais. E, de modo inédito, o CAO propôs à Câmara dos Deputados um projeto instituindo a figura do microempreendedor profissional. O objetivo é criar uma categoria específica para profissionais liberais. No site do CAO, você também conhece o programa de formação continuada e internacionalização da arquitetura brasileira. Venha contribuir para ampliar o trabalho do CAO. Venha ser conselheiro ou conselheiro. Candidate-se às eleições do CAO 2023.